Continuando a nossa batalha de tiktokers aqui no fitness arena, queria chamar no palco a dupla... Queria chamar no palco a dupla, queria chamar no palco a dupla, Duda Marreca e JV Marreca! Faz barulho, fitness arena! E pra completar essa super batalha, quero chamar Fabrício Andrade e Elias! Yes, yes, yes! Preparados? Vamos de garrafinha, vai lá! Vamos de garrafinha, deixa eu girar? Vai! E aí gente, vocês parecem que estão meio tensos, está tudo bem? Um pouquinho de fome! Ah, mas a gente... Preparados? Dupla número um começa a batalha! Solta o som de JBWK! Toma, 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 toma... Ai! Toma, 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 toma... Toma, 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 toma... Tu não aguenta essa pressão Desse meu anjo Eeeeeee! Ok! Pagarulha! Muito bom, muito bom, muito bom! O que é isso? Muito bom! Isso é Pit Dance Arena Preparados aí dupla número 2? Ok Puxa o DJ, vai Sabrina Preparados? Dupla número 2 Preparados? Solta o som DJ! Toma! 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 Vamo, vamo, vamo Siladinho, siladinho! Girou! Ok! Vamo, vamo, vamo Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Tchau, gente! Obrigada! Tchau! Gente... Rapaz, eu não tava preparado pra essa. Gente, eu tô assim, sem palavras. Que que foi isso? Vamos lá. Caraca. Continuando aqui a batalha. Vamos no improviso. Gente. Vamos no freestyle. Freestyle. Eu tô ainda assim, não consigo processar. Um, dois, três, quatro. Beleza? E é no piseiro. Quero ver a pisadinha aí. Um, dois, três, quatro. Solta o som, DJ BVK. Vamos! Cinco, seis, sete, oito. Ok. Eita! Cinco, seis, sete, oito. Cinco, seis, sete, oito. Cinco, seis, cinco, seis, sete, oito. Vamos! Olha, lembrando que vale toda a apresentação, tanto a parte do freestyle quanto a parte da dança aí pra vocês. É o conjunto. E aí? Já decidiram, jurados? Decidiu, decidiu? Já decidiu? Vambora? Já decidiu, Caio. Então vamos lá. Solta o som, DJ. Cadê a mãozinha de todo mundo? Na opinião dos jurados, a dupla que mais acabou foi a dupla número... Dupla número... Com 1 e 2. Rolou um empate. Tivemos um empate. Agora é a torcida que decide. Chegou o momento. Vamos matar uma curiosidade aqui? Que eu fiquei curiosa pra saber. Não, não vai botar isso. Não. Botar o quê? Não, não, não. Calma. Calma, confia em mim, pô. O que que é isso? Ah, confio em você, vá. Kelvin, você votou na dupla número 1, né? O que que te chamou mais a atenção? O freestyle. Gostei do freestyle. E... Tudo bem, freestyle já foi suficiente. E você? O que que te chamou a atenção? Pra mim, o que decidiu foi o freestyle mesmo também agora. Ó, o povo gostou do freestyle, ó. Vamos lá, vamos lá. O freestyle tá bom, hein? É... Vamos lá, vamos lá. Agora é o quê? Ah, o voto da torcida. O voto da torcida. Vamos lá. Seguinte, galera. Ó, primeira vez, nessa edição, que é a torcida que vai decidir, certo? Vamos lá. Porque tem um ponto pra cada um. Então, aqui é a dupla número 1, aqui é a dupla número 2, ok? Então, na opinião da torcida, quem acha que mais hypou foi a dupla número 1? Tá pesado, hein? Esse grito tá pesado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E agora? Na opinião da torcida, quem acha que mais hypou foi a dupla número 2? Rapaz, ó, rapidinho, a torcida tem que decidir. Seguinte, chega pra cá, chega pra cá, fiquem aqui. Ó, galera, seguinte, só pode gritar pra uma dupla, tá? Porque tem gente gritando pra todas as duplas. É, quem não achar, quem achar que não é, não grita. Não grita, senão dificulta nossa vida, vai. Isso. Quem acha que mais hypou foi a dupla número 1? Acabou. Quem acha que mais hypou foi a dupla número 2? O vencedor é dupla número 2! Yes! QueYN? Ok Tamam, 3 repetidas. Adoha! Woo foi! PORgame! POR ooh! POR головenta! POR ROU. POR nó норм é! PORo de outro tem que aproveita! Dejo! Moutinho! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma